Sejam muito bem-vindos ao Primo Imóveis, episódio 4. Já passamos por uma temporada, primeiro, segundo, terceiro. Assistam os episódios anteriores e agora vem uma grande dúvida. Será que está ficando caro? Porque eu comecei a fazer uma reforma e aí a gente tem que tentar separar as coisas. A gente está fazendo um negócio para alugar, para ganhar dinheiro. E logo, o quanto você gasta é muito crucial para definir se você vai ganhar ou não dinheiro, se a taxa de retorno vai ser alta ou baixa. Então, nesse episódio, eu começo a ficar preocupado, porque a gente passa um pouquinho do ponto na reforma. Na reforma, na decoração. Então, enfim, acompanha comigo, entenda o que a gente fez e aí você julga se foi ou não um bom negócio. Mas, eu admito que eu fiquei um pouco preocupado. E, além de tudo, é nesse vídeo que eu vejo pela primeira vez e vocês vão enxergar como foi a minha reação quando eu vi o imóvel todo decorado, todo bonitinho, o time entrou antes e filmou, a minha reação é da cara de todo mundo. Então, eu espero que você goste desse episódio. Primos e primas, uma grande parte do que a gente fez no nosso AP foi decorá-lo com algumas coisas únicas. Então, a gente recorreu ao Grupo M55. Hoje, está aqui na Carbono Home, que é uma das lojas do Grupo. A gente também passou no Estúdio Bola, então pegamos algumas coisinhas de lá e vamos mostrar para vocês um pouquinho do que a gente pegou, por que a gente pegou e te mostrar o porquê que a gente acha que a gente fez um bom negócio. Não é mesmo, Piero? Com certeza, Tiagão. Muito bom. Cara, a minha cabeça é a seguinte, a gente pegou muitas coisas que têm um custo-benefício, porque a gente está investindo no imóvel. Por outro lado, a gente também queria algumas coisas únicas para que ele tivesse um chance a mais e pudesse acelerar o processo, para que a gente pudesse alugar mais rápido, para que a gente tivesse uma coisa única e que durasse. E estamos com o Cadu hoje, né? Com o Cadu. O Cadu é o dobro da parada. E aí, tudo bem, pessoal? Eu sou o Cadu, do Grupo M55. E o nosso grande diferencial desde o começo foi entregar qualidade com bom custo-benefício. Quando eu penso em um produto com qualidade, eu penso naquilo que eu consumiria para a minha casa, o que eu teria na minha casa e aquilo que não vai te dar problema. Aqui, na verdade, a gente tem uma cadeira que leva exatamente a mesma característica. Então, assim, a gente está falando de uma cadeira 100%. Cadeira é sempre 100% em madeira maciça. A gente pegou, então, quantas dessas daqui? Pegamos quatro no total. Então, assim, é uma cadeira que isso daqui, assim, vai durar a sua vida inteira. Você acha que a gente colocando esse tipo de peça mais exclusiva ajuda a gente a alugar para um preço mais alto? Com certeza. No final do dia, o que a gente vai fazer? Preço do nosso imóvel é o preço da compra, é o preço da reforma, é o preço da documentação, mais o preço dos móveis e tudo. A gente vai somar tudo isso e nós vamos buscar um retorno sobre todo esse investimento, não só sobre o valor do imóvel. Então, com certeza, essa peça, ela vai entrar no preço da alocação. Quem alugar o apartamento, de alguma forma, vai estar pagando esse preço diluído ao longo do tempo. Cara, fora essa cadeira legal, o que a gente pegou também aqui? A gente tem essa cadeira também que a gente usou no office. Essa é uma cadeira também, 100% em madeira maciça. Quando a gente fala isso, assim, que ela tem uma série de curvatura, tem uma angulação, tem que ter uma certa angulação de entrada, de saída. Então, assim, o resumo aqui, o que eu quero saber é, isso daqui vai fazer a gente ganhar mais dinheiro. Vai fazer a gente ganhar mais dinheiro, vai fazer a gente ter menos dor de cabeça e quem alugar nosso apartamento vai ter um apartamento incrível. Eu já ouvi que essas peças vão durar até eu ter 120 anos e, inclusive, a gente vai alugar mais caro, é isso que é perfeito. As mesas de centro também são essas e aqui em cima é uma lâmina natural de madeira. Isso é uma das coisas que a gente trabalha. A gente sempre trabalha com lâmina natural. Aí, beleza, pegou uma mesinha, pegou mais alguma coisa? Tem, a cama está lá na loja aqui do lado. Vamos ver a cama lá? Vamos lá? A cama está naquela outra loja, lembra, Ju? Vamos lá? E aí, Tiagão, o que você achou, cara? Cara, achei muito bonito. Cara, bonito mesmo. Eu acho que... Do caramba, Dani. A gente... Cara, meu, eu vou, tipo, dar vontade de morar na plena. É. Essa cama é exatamente igual do projeto. Caramba. Pô, que bacana, gostei. E vem com essa cabeceira? É, é um conjunto, né? Vem a cama inteira, os pezinhos são em alta. Vem isso daqui também? E vem esses rolinhos, né? Que são... Complementar. Decorativos, né? Cara, olha só. Achei muito massa, peguei umas coisas muito legais. Eu mesmo já tinha comprado no Estúdio Bola antes. Eu tinha comprado dois sofás pra minha casa, no apartamento alugado que eu tinha antes com a Ká. O que a pessoa precisa buscar pra poder transformar o dinheiro que ela vai investir nesses móveis, nessas peças mais exclusivas, em valor pro seu imóvel, a ponto de não passar tanto do ponto e, por outro lado, também, cara, não comprar uma coisa que não agregue valor ao negócio, né? O que eu tenho que ter em mente e buscar numa loja como a sua aqui pra agregar valor ao meu imóvel? Eu acho que a gente não pode ir pra peças que sejam muito chocantes, mas, ao mesmo tempo, que tenham esse apelo de imagem. Então, assim, quando você pega uma peça que ela tem um design, alguma coisa assim, naturalmente ela é mais cara. Porém, o que você tem que buscar pra agregar valor ao seu imóvel pensando no que a gente tá pensando aqui é algo que tem um design exclusivo, mas não seja aquele design mais complexo e mais agressivo, porque exige mais trabalho pra fazer, logo o preço é maior e não vai agradar todo mundo. Exatamente. Cara, acabamos de sair aqui do grupo M55, achei da cadeira foda, a cama foda, bizarro, eu curti muito. Vai agregar muito valor pro imóvel, eu acho. Agora estamos indo pra toda a skin e veremos ali o que a gente fez com a toda a skin. Seguinte, galera, eu vim aqui na toda a skin agora, como vocês já sabem, eu avisei no carro, não é mesmo? E na toda a skin a gente fez uma série de coisas na nossa casa, a gente fez os móveis planejados e mais algumas coisinhas e quero mostrar pra vocês um pouco da nossa inspiração, o que a gente fez e se isso daqui faz o nosso apartamento se valorizar, se isso daqui vai se traduzir em dinheiro, que no final das contas é o objetivo aqui do nosso quadro. E estamos aqui, obviamente, com o meu grande amigo Piero e com o Ali. O Ali que manda na bagaça, tem que tratar... Kaique, você tratou bem o Ali, Kaique? Bom, lógico. É? E o meu brasileiro é castanho, eu adoro ele. Uau! Muito bom. Ali, deixa eu te falar, na nossa casa, no apartamento que a gente está fazendo, o que a gente pôs da toda a skin lá? Cozinha, quarto, banheiro, lavanderia, sala... Mas aí você fala, por exemplo, quando você fala quarto, você está falando, por exemplo, o armário... O armário, banheiro, a parte de baixo dos móveis... Tudo que é móvel planejado, a gente fez aqui com vocês, certo? A gente utiliza da marca, da qualidade, da garantia da Toda Skinny, do material, e faz isso virar dentro da casa do cliente como uma marcenaria de altíssimo padrão. Então, a gente consegue chegar em qualquer coisa. por exemplo, aqui é uma geladeira. Eita! Aqui é uma geladeira que nós colocamos a porta. Então, isso aqui é uma coisa que só a nossa loja da Toda Skinny consegue fazer. Quando a gente faz uma coisa assim, isso aqui é muito particular para cá, para esse espaço, é medido. A pergunta que eu tenho é, quando você faz uma coisa focada para encaixar, isso é embutido, uma coisa assim, isso daqui ajuda a valorizar o apartamento ou às vezes é um gasto que só fica mais bonito esteticamente? Valoriza e muito o imóvel. Antigamente, não. Hoje, num prédio, por exemplo, a gente vai dar exemplo que a gente faz para muitos investidores. Você aluga o apartamento de R$5.000 a R$30.000. É. Explica para eles se isso é legal. É o caso que a gente tem isso no prédio. Porque o que acontece? No mesmo apartamento. No mesmo prédio, mesma metragemã, mesmo tudo. Como que você quer imobiliar e para quem você quer alugar? Um apartamento, ele pode valer um milhão ou como ele pode valer um milhão e meio, depende como ele está montado do lado de dentro. Bom, então vamos lá. Kaique, já dá para a gente ir lá no AP ver como está? Não, né? Já. Então o próximo passo, vamos para o AP ver como tudo isso que a gente viu, ficou de fato. Hoje, finalmente, depois de alguns belos meses, talvez quase um ano, nem sei mais quanto tempo já passou. Hoje a gente vai fazer o que, mano? A gente vai ver como ficou o projeto pela primeira vez. Está ansiosa? Eu estou muito. e você? É? Eu estou, para cá não. Gostaram que ia ficar igualzinho o projeto, né? Vamos ver se ficou igual ao projeto? Vamos ver se ficou igual ao projeto. Se ficar, vamos alugar rápido, né? Sim. É isso aí. Com certeza. Vamos lá então? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, está igualzinho. Cara, está surreal. Que delícia. Você lembra como era? A minha sensação foi... Caraca. Pode falar. Ficou igualzinho o projeto. É? Ficou igual, ficou igual. Eu não sei, foi um impacto de tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que eu curti a madeira misturada com esse sofá. Eu curti que foi moderninho também. Esse sofá é muito legal, é muito legal. Aqueles espelhos, olha que lindo aqueles espelhos. Nossa, ficou legal para morar aqui, hein? Surreal. Vamos na suíte aqui? Aqui que entra. Aqui é um lavabo. Aqui é um lavabo. Nossa, está irado, está irado. Lavabo. Ai, que cheiroso. Que cheiroso. Olha que legal. Do cheirinho no banheiro, cara. Muito bom, velho. As cadeiras, eu quero as cadeiras. Eu estou de bola. Cara, o estúdio de bola mandou muito bem aqui, de verdade. É, mandou muito. Sempre a gente foi mudando e foi fazendo. E cara, aqui está muito perfeito. Gente, está muito demais. Tem escrivaninha, já vem com o Macbook. Já vem com o Macbook, Kaique? É o meu. Que legal, cara. Cara, está incrível. Olha que diferente. Nossa, está muito moderno. Nossa, que gostoso. É uma suíte, né? Lembrando que tem um banheiro. Nossa, olha, cara. Que legal. Que gostoso. Olha os armários. Tudo tipo meio oculto, né? Isso é muito legal. Cara, que demais. Tem bastante armário, né? Irado, Ti. Lembra do nosso primeiro apêzinho alugado? Era muito menor. É outro nível. Era só esse quarto, eu acho. Olha, lembra assim, a gente morou naquele primeiro apê de 30 e quantos metros? Sete. 37 metros. Arrumadinha. É, mas a gente que fez tudo, né? É. Aí a gente depois mudou para o outro, que aí nada a ver com o acabamento. Aqui é muito melhor. Nossa. E a região aqui é muito boa também. É a melhor região de todos isso daqui. Com certeza. E tá zero. Os melhores restaurantes estão aqui nessa região. Não, fala sério. Essa tem. Tem ar-condicionado. Tem. Vamos ver ali a lavanderia. Olha os vidros também. Cara, eu achei lindas essas cadeiras e isso aqui também, ó. A cozinha ficou bem. E dá para sentar aqui também, ó. A ideia é essa, né? Cozinha espaçosa, armários. Olha aqui. Olha, Ti, tem uma lava e seca. Tem cheiro de sucesso aqui, hein? Tem. Inclusive, no mesmo prédio tem co-working, né? Tem co-working. Isso é uma coisa muito legal. Co-working pertinho do Shopping JK. Ah, cara, na boa. Isso é muito foda. É um apartamento de 54 metros. Então, é um apartamento que a minha ideia era deixar ele maior do que ele é. Então, a ideia era integrar todos os ambientes, transformar ele em espaços amplos. E o conceito do projeto veio através de um sofá. Tudo começou através de um sofá. Então, quando eu abri o apartamento, eu pensei, bom, eu quero um único móvel. E ele começa na sala de jantar. Aí, ele vira para a sala de TV. E aí, eu fiz junto com a parte da TV um escritório. Você tem uma cadeira, uma bancada. Essa própria bancada você guarda as coisas. E, ao mesmo tempo, você tem um espaço de escritório. E a suíte, um quarto todo de madeira, onde você não vê o armário. Então, quando você chega, você só vê um painel de madeira. E aí, eu defini a cama e coloquei o closet na ponta, com um puxador bem discreto. Então, é um apartamento, como eles mesmos disseram, que você pode alugar tanto para uma única pessoa, como um Airbnb. Uma pessoa que vai ficar dois, três dias, ela também tem essa parte acessível. Amor, está feliz? Muito. É? Você moraria aqui? Sim. É? Claro que sim. Muito bom. Bom, estamos muito felizes. Ficou lindo apartamento, né, Piero? Muito legal. Porra, acho que é uma vitória, a conquista. Então, em termos de números agora, que é importante. A gente pagou 840, né? 840 mil. Pagou 840 mil. De reforma, melhoria, tudo isso, a gente gastou uns 200. 200, 220. 200, 220. Tem um pouquinho mais de burocracia, né, para transferência de escritura e tudo mais, que a gente deve gastar mais uns 30. Isso, exatamente. Então, no total, a gente vai ter gasto entre 1 milhão e 70, 1 milhão e 90. Exatamente. E hoje, é uma notícia legal que você me deu, quanto que está sendo avaliado aqui? Hoje já está valendo 1 milhão e 350 esse imóvel. Mas com base no quê, assim? Só para a galera entender. Base no preço, metro quadrado, que nós pagamos lá atrás e com a valorização que o imóvel já teve no tempo, mais o investimento que a gente fez na reforma. E o que mais importa para a gente, que a gente está com a cabeça de fazer renda com isso daqui. Fazer renda. Quanto você acha, então, que a gente consegue botar para alugar? Esse perfil de imóvel, você tem duas formas de você fazer renda com ele. O modelo que a gente chama tradicional, que é aquele contrato de 30 meses, onde você aluga para um único inquilino e ele mora durante 30 meses. E aqui nesse prédio, tem uma característica que é muito positiva. E a gente consegue fazer o modelo do Airbnb, que é aquele modelo de locação por short stay, que a pessoa fica dois, três dias, quatro dias. Então, se a gente partir para uma linha tradicional, eu acredito que a gente consiga chegar de seis e meio a oito mil reais de aluguel. Ou seja, o tradicional é alugar para alguém, uma família, sei lá, vai ficar que não tem. É, uma única pessoa, uma família, que vai ficar aí 30 meses ou um ano, naquele formato mais longa temporada. No modelo Airbnb, onde as pessoas têm a possibilidade de alugar uma diária, três diárias, até quantas vezes elas quiserem, a gente consegue chegar até uns 12 mil reais de renda nesse imóvel. Obviamente que aí nesses 12 mil teria que abater alguns custos, despesinhas, mas não foge muito disso. Perfeito, muito bom. Muito obrigado, Piero. Vamos para o próximo agora? Show, vamos embora. Olha que louco. A gente colocou para alugar, a AK foi lá, presteu no site, colocou para alugar. Em menos de uma semana, a gente conseguiu alugar o empreendimento. A gente se alugou por um valor razoável. É claro que daria para ter alugado por um preço maior, mas era uma possibilidade. Será que valia a pena eu ficar tanto tempo com o imóvel desalugado esperando uma proposta melhor? Putz, não necessariamente. Teve um momento da minha vida que uma pessoa da minha família morava de aluguel e aí o proprietário do imóvel quis aumentar o preço. E aí essa pessoa que morava lá da minha família não quis pagar esse preço, achou injusto. Aí o proprietário não quis chegar num preço razoável. Esse meu familiar saiu de lá e adivinha? O imóvel ficou lá seus, sei lá, 5, 4, 6 meses desalugado. Esse reajuste era tão pequeno, tão pequeno, que será que vale a pena você ficar esses quase 5 meses sem alugar e além de tudo pagando custo? Provavelmente não. Então eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acredito que fez sentido para a gente. E agora a gente tem que continuar, né Kaique? Tem que vir a segunda temporada. Tem que vir a segunda temporada. E aí eu quero perguntar para vocês. Eu conversei com a Elbor e a Elbor me passou dois que ela considera que são muito legais. Porque você já viu o que aconteceu com os imóveis da Elbor. Tudo vende rápido, tudo já vendeu e enfim, tem pouca coisa. Então já estou olhando para esses dois que eles me indicaram. E aí eu quero que vocês me ajudem a identificar qual faria sentido para vocês. Aqui é o Elbor Arte Paulista, que vocês estão vendo aí as fotos. Fica na Brigadeiro Luiz Antônio, 45, 64 metros, pronto para morar. E tem esse outro Elbor, que é o Believe e Elbor to Live. Olha que interessante, né? Imóvel para renda, renda de até 6 salários mínimos, excelente localização. E está em fase de lançamento. Então olha só, entre esses, qual que faz sentido? O que você acha que vale a pena a gente comprar? Qual que você quer comprar, Caí? Escuta, estou em dúvida, hein? Vou deixar no comentário. Vai mesmo? Vou deixar no comentário. Então tá bom, quero deixar no comentário. Tem o link aqui da Elbor com essas opções que eles me passaram. E se vocês quiserem que a gente grave uma segunda temporada, a gente grava. E a gente passa por esse mesmo processo. A gente escolhe, a gente aprende, a gente evolui. Quem sabe a gente faz um dinheirinho junto. E no processo a gente vai aprendendo junto. Um abraço e tchau. E aí